E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo no mês de julho do F-16C Viper. Hoje é sábado pessoal, vou fazer um vídeo extra, vou fazer um vídeo extra desse aqui, porque um dos vídeos de reabastecimento aéreo noturno eu perdi. Então vou colocar mais um vídeo aqui. Tecnicamente vamos começar a missão às 19h30min, então tecnicamente é noite. O vídeo que eu perdi, eu estava tendo problema com gama. A gama que eu estava usando era de 1,5 lá no Cáucaso e o trem ficou terror de escuro demais. Bati no avião tanque duas vezes. Então vou usar a minha gama normal que é de 2,5. 2,2 na verdade. Eu sempre usei essa gama. Por isso vamos lá. Naquele esquema, compartilha o vídeo, assina o sininho e assina o canal se possível pessoal. Vídeo extra de reabastecimento aéreo. F-16C Viper. Mapa da Síria. Let's fly. Vamos lá. Beleza, só configurar umas coisinhas rapidinho aqui pessoal, para a gente tentar fazer o vídeo o mais curto possível. Beleza. Vamos subir. Tudo ok. Bora lá. Olha lá. 19h30min. Isso aqui é um vídeo extra do F-16 pessoal. Bora lá. Vídeo de reabastecimento aéreo. Naquele esquema. Sobe barata. Beleza. Vamos ver como é que está tudo lá fora. Tudo ok. Nosso avião tanque está ali. Só configurar o TACAM aqui, que é de 58Y. 58. Dá ENTER. Põe 0. Já coloca em TR. Ops. TCN. Aumenta o som, se for necessário. Se bem que isso aqui eu não vejo diferença nenhuma. Vamos ver. Talvez essa é a questão do TACAM aqui. Agora sim. Pegou no tranco aqui. O rádio é 254. 254. 254. É mesmo. Para aí. Terminando. Beleza, parceiro. Eu quero escutar isso aqui. Texaco. Texaco. 1, 1, 3, 1. Request rejoin. 3, 1. Texaco. 1, 1. Proceed. 2, pre-contact. At 15,000. At 3, 0, 0. 15.000 pés. 300 de aproximação. Beleza. Já configurei o rádio. Já configurei o TACAM. Só pegar o bingo aqui. Bom, senhor. No céu desse aqui, não precisa nem de TACAM, né? Só apontar para o rumo que você vai enxergar aí. E eu já cheguei. Ah, oi de águia. Aqui, ó. E ele aqui. Morreu, como diz o outro. Vamos correr lá. Vamos queimar o dinheiro do contribuente aqui. Mas está com pressa. O vídeo tem que ser curto. Isso aqui é vídeo extra. Vídeo extra tem que ser coitinho. Vou avisar para ele que eu estou aqui. Pronto, pre-contact. Reabastecimento aéreo noturno no sábado. F16C vai, pai. Não esquece não, pessoal. Durante todo o mês de julho, de todos os módulos que eu tenho, faço reabastecimento aéreo, viu? Semana que vem tem mais. Isso aqui é um vídeo extra. Dá uma olhada no link do meu canal aí. Acesse lá e escreve a palavra Revo ou reabastecimento aéreo. Está cheio lá, vi. É o que o YouTube não distribui. Sabe como é que é o YouTube, né? 15 mil, deixa eu subir um pouquinho aqui, que o sol já está subindo ali. Vai que ele... Ele demora a encher o tanque, se bem que eu coloquei só um tanque para ficar bem curtinho, pessoal. Porque você tem que fazer Revo do Nelte à noite para o F16 e para o A10 com essa lança aqui. Está complicado, vi. Não está igual ao ano passado. Literalmente. Vamos abrir o bocal aqui. Revo do Nelte à noite. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Ele está indo para a esquerda. Olha o sol. Mapa da Síria. Mês de julho. Está gravando? Está gravando. Esse tem de gravar, é foda, vi. Já perdi vídeo por problema de som. Já perdi vídeo por problema de resolução. Alô? Alô? Alô 300. É, fi. Dá uma freadinha aqui, né? Se não passa por ele, eu passo vergonha. E o sol está subindo. Alô? 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 Melocidade que esse cara está... Ah, está 300. Está certo, hein? Eu que estou demorando a chegar nele. Alguns místicos ali. Antirradar. Duas bombas laser. Um pod. Uma carreguinha básica aqui, parceiro. Destruir a radar e bater na cabeça dos caras. Um. E Alan Rive. Um. André. André. Para lá Vídeo extra pessoal Hoje é sábado Vídeo de reabastecimento na Síria Ele já ligou as luzes Então ele sabe que eu estou aqui Quando eu chegar lá pertinho Olha ele descer na sonda Quando eu chegar perto Eu peço autorização E o sol Pôs Ajeitando aqui o barco pessoal Vamos ver se a gente faz duas coisas ao mesmo tempo Se aproxima e pede autorização Beleza autorizou Autorizou? Autorizou É que eu não estou vendo as luzes da barriga dele aqui Deixa eu acelerar aqui Se não o sol soma Ali é aquela briga de sempre Você não enxerga nada Tá ok? Tá ok Estou com 3 mil libras agora Aquele esquema Devagar e sempre pessoal Não esquece de olhar as luzes lá na barriga da aeronave não A da esquerda Você sobe e desce A da direita Para frente e para trás Geralmente quando elas estão no meio Das duas barras Esquerda e direita É porque está tudo ok Fora isso É aquele negócio Manete Um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Na medida que ele vai enchendo o tanque Vai perdendo sustentação E você tem que compensar isso Na vida real Deve ser mais fácil Aqui no DCS Tudo é complicado Mas o macete é paciência E persistência Eu estou vendo a luz do lado esquerdo Beleza Deixa eu esticar o pescoço aqui O sol já se foi A luz está dizendo para eu subir um pouquinho Esse pouquinho Que esse ano Eu acho que está um pouquinho Diferente Entre estar na posição certinha E estar na altitude certa Eu estou batendo Lá no cálculo Eu bati duas vezes À noite E com visibilidade zero Tive de fazer outro vídeo Deixa eu fechar a boca aqui E encher esse tanque Se não A missão não é cumprida E é lógico que ele tem que fazer a curva Justamente na hora que eu estou perto dele Problema não Estou suando aqui A altitude está certa Tem que chegar para frente Se você passar lá As luzes ficam todas desorientadas A altitude está certa Manete pessoal A nave está leve Pega 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 Pegou Você está tomando combustível É quando você está vendo as luzes Durante o dia É moleza Mas quando você não enxerga Essas luzes aqui Deu me ler Vai saltar Soltou Deixa eu ficar por aqui Para ver se ele pega de novo Um pouquinho para trás Depois vai para frente Ele ainda está fazendo a curva Context A curva geralmente é de 20 milhas Vídeo extra pessoal Hoje é sábado F16C Vai para vídeo Reabastecimento aéreo Aqui no mapa Da Síria Desconectou Estou alto demais Alto demais o suficiente Próximo de bater O problema é na RON de novo Deixa ele passar Sobe 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 A altitude está certa Agora tende um pouquinho para frente Para trás Para frente Para trás Agora para frente Está alto demais Balangando que nem para verde Pega Pegou Deixa eu ficar aqui Para ver se enche esse tanque Está alto demais Está alto demais Goiás Contact You're taking fuel São os ajustinhos bobos, filho Dê-me livre Altitude Altitude, pra frente, pra trás Vai saltar, soltou Parece que o limite entre você estar na altitude certa e bater nele Ficou muito restrito esse ano Eu lembro que ano passado tinha uma folguinha Contact You're taking fuel Que ir pra frente e pra trás não é problema O problema é a sua diferença de altitude em relação a ele Contact You're taking fuel Viu? Soltou de novo Tá alto demais Pera aí pessoal Acho que aconteceu uma besteira aqui Temos de cumprir a missão pessoal Reabastecimento aéreo noturno, mapa da Síria Isso aqui é um vídeo extra Eu perdi um dos vídeos lá do Calcus Tive de fazer em outro lugar Contact Só de birro, tive de fazer isso aqui You're taking fuel Bora lá amigão Enche esse tanque aqui fazendo favor Enche o tanque Contact Transfer complete Desconecte Obrigado Obrigado Cláudio, missão cumprida Revo de reabastecimento na Síria Vídeo noturno Nossa Senhora Beleza Já já ele volta para a base E eu também Naquele esquema pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha aí Tem alguma dúvida? Pergunte Aqui infelizmente Revo no DCS É complicado Você tem que pegar a primeira vez E tentar Praticar o máximo possível Vai lá Praticar e persistência É a palavra certa aqui Senão não vai Isso aqui é um vídeo extra pessoal Semana que vem tem mais vídeo do DCS Vídeo de reabastecimento Durante todo o mês de julho de 2003 De segunda a sábado tem vídeo Valeu Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo Principalmente Assina o canal Dá uma força aí Valeu Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.